Neste vídeo vamos falar sobre a reserva de água na Amazônia, um verdadeiro tesouro subterrâneo que ainda é pouco conhecido. Segundo o professor Francisco de Assis Matos de Abreu, da Universidade Federal do Pará, a reserva tem um volume de cerca de 160 trilhões de metros cúbicos. A Amazônia, além de ser lar de uma das maiores biodiversidades do mundo, transfere anualmente cerca de 8 trilhões de metros cúbicos de água para outras partes do Brasil, através dos chamados rios voadores. Essa água é um serviço ambiental essencial prestado pelo bioma, pois sustenta o agronegócio e o regime de chuvas, responsáveis pelos reservatórios de geração hidrelétrica nas regiões sul e sudeste do país. Para se ter uma ideia da dimensão da reserva de água na Amazônia, ela é 3 vezes e meia maior que o Aquífero Guarani, que é um depósito de água doce que cobre o território do Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, com área de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Mais de 80% do total de água da Amazônia está na reserva subterrânea, enquanto a água dos rios da Amazônia responde por apenas 8% da hidrologia do bioma. As águas atmosféricas têm taxas de participação iguais. No entanto, o conhecimento deste oceano subterrâneo ainda é muito precário, sendo necessário aprimorá-lo tanto para avaliar sua usabilidade para humanos quanto para preservá-lo devido a sua importância. Além das geleiras, um quinto da água doce do mundo está na Amazônia. No entanto, os rios e lagos desse lugar concentram apenas a parte visível desse tesouro, pois abaixo da terra há enormes lagos de água doce chamados aquíferos. O maior do planeta é o Guarani, mas uma equipe de pesquisadores acaba de revelar que o Aquífero Walter do Chau, que se estende pelo Amazonas, para Iamapá, é quase duas vezes maior. No entanto, uma das limitações ao uso da água disponível é que o conhecimento de suas propriedades é muito precário. Também faltam informações sobre a qualidade da água do reservatório para determinar sua adequação para consumo. Portanto, é essencial continuar investindo em pesquisas e estudos para conhecer melhor esse tesouro subterrâneo e preservá-lo para as futuras gerações.